Bom, então na última parte a gente atacou aqui os Skavens né, chutamos aqui mais de 10 mil ratos praticamente E agora a gente provavelmente vai vir aqui pra Kargid Gomer pra terminar de matar eles Mas eu preciso terminar de matar esse exército aqui deles também Só deixa eu esconder aqui a prévia da live pra preservar FPS Vou colocar a materialinha pra você Aumentar spoiler pós combate é bom Pra você a gente vai colocar agora uma história de pesar E lá estava eu lutando ao lado do imperador Kalfrans Luthor Hus e o marechal de caça e o ancião do Muti em pessoa Juntos nós fizemos uma última defesa contra as Ordens do Caos em Zambaijin A Arena Sangrenta dos Campeões Relações diplomáticas menos 20 com os Homens Fera, Guerreiros do Caos e Norska Relações diplomáticas mais 20 com o Imperius, Kislevi e Reinos do Sul Liderança mais 8 contra a manada dos Homens Fera para todos os exércitos Liderança mais 8 a lutar contra os Guerreiros do Caos e Norska Mais 10% de força de projeto para todos os exércitos Força da arma mais 10% para todas as unidades ao lutarem contra a Norska Os Guerres do Caos e os Homens Fera no exército só Ok É isso aí que a gente vai pegar E aqui agora a gente tem acesso ao tanque, né Que obviamente vai ficar com o Glybifut O que que eu vou tirar do seu exército Glybifut Para colocar esse tanque, é a pergunta Provavelmente as Driades, eu acho Hum, dúvida Então vou tirar uma Driade Vou tirar uma Driade Me dá meu tanque Esse pistoleiro eu vou me livrar dele em algum momento Mas por enquanto ele me é útil Será que esse cara sozinho consegue terminar de bater nesse aqui pra mim? Vamos ver Nice Perdi só um Militia, mas tudo bem É, deixa eu ler os negócios que eu sempre esqueço Burguê, safado A cola que segura a sociedade urbana Ordem Pública mais 1 Espada da matança veloz Uma espada toda de prata que nunca se apaga Quando empunhada com fúria A arma lança o braço do portador contra o inimigo Antes que ele possa se defender Dando perforante mais 10 Até corpo a corpo mais 4 Tá, vem pra cá Aqui em Iken Shaftan Vamos olhar pro level 3 Pra gente poder colocar aí os mar pro level 3 Aqui vamos liberar mais galinhas E construir aqui também o negócio de... Jornal em público Seria bom Mas eu acho que eu vou com esse aqui Pra liberar esse negócio aí depois O dragão também adoro, ele libera logo Ah, junta esse dinheiro, vai Melhora o seu negócio de galinha ali por enquanto Vem vindo pra cá Pegar esse cara aqui Opa A caravana perdida Uma caravana de comércio Está carregando Materiais preciosos Perto de uma rota comercial Por perto Parece que ela foi atacada por um grupo de bandidos Saber que tal encontro poderia ser muito lucrativo Para nós, você se aproxima da área sem chamar atenção Outros também pegaram o cheiro disso Você pode continuar sua aproximação Mas pode acabar num confronto Olha, eu não sei o que tem aqui Provavelmente São elfos negros Que eu lembro de um evento parecido Se fosse elfos negros Que eu lembro de cabeça Acho que a gente está um pau Mas eu não vou roubar a caravana Ah, não sei Vamos se aproximar, bora Tá, é Norsk Uf Menos mal Então vamos lá A gente vai fazer o test drive no nosso tanque Pra mostrar pra vocês Já está melhor que eu Vamos colocar os warriors aqui na frente Vocês aqui Já mostro o tanque pra vocês Só um segundo Vem pra cá Vem pra cá A galera do pote fica aqui Ogros As laterais aí Glibifoot aqui Jakan Aqui Meu tanque Maravilhoso Lindo e cheiroso O que que é aqui? Vou mostrar o tanque pra vocês aqui Esse aqui Esse aqui é o tanque a vapor Dos raflings Tem aqui o tanque a vapor Na frente normal Aí você fala Ué, cadê o canhão na frente? O canhão está aqui atrás E qual que é o projeto do canhão? Você pergunta Sopa quente Exatamente Tem um chefe cozinheiro em cima Pra tirar sopa quente Nos inimigos Bonito, não? Tirando esse campeão salteador Ali Eita, mas errou todos os tiros Sim, senhor Sim, senhor Sir, para o Warhammer Essa mira está uma bosta, hein A artilharia Aê, acertou Acertou lá atrás É, senhor Sim, senhor Sim, senhor Se eu puder escolher Eu gostaria de brigar nesse high ground aqui Solteiros do Empire Sim, meu senhor Sim, meu senhor Estão por aqui Entendido Sim, senhor Sim, general É eu Ah, peraí Vocês Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem pra cá Mescozinha Vem aqui É isso aí Segura aqui É, explode o caldeirão Nós estamos prontos Bora galera, essa caravana é nossa O amulte caiu então vamos ajudar aqui A mira dela é horrível, mas quando ela acertou ali deu dano pra caramba Ainda é! Sigma! O Jacquin joga uma cura nessa galera aqui Trazendo um zugo pra dar um apoio aqui em baixo, acho que nem vai precisar Percebe, diferente dos encontros de Marsa, essa galera que foge fica perambulando por aqui A velocidade! Para o Emperor! Tomando posição! Nós somos Sigma-S! Vamos lá! Descubra! Descubra! Sim senhor, rapidamente! Descubra! 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 Com licença! Nós estamos Sigma-S! Sim generalmente! Vamos lá! Tá, para de perseguir aqui Atira nesse cara aqui Dois, já era Aqui tem quantos Três Tá, vamos tentar pegar ali Daquele lado agora Acho meio difícil de alcançar Mas vamos tentar Muito perto da linha Pega, pega, pega Ah, foi quase, vai Beleza, vamos matar os prisioneiros Aqui Protetor das estradas Esses homens da lei patrulham As estradas e vias do império Protegendo viajantes e mercadorias Imaculada mais dois Chances de defesa de emboscada Mais quinze por cento Ah, isso não ganhei nada Para eu ver isso então Ou o prêmio era esse É, tá bom Uma história Abaixo ou subterrânea Então eu acabei aqui Nos lugares escuros de Caracol e Tupicos A cidade anão dos pilares Esmagando Grobs fedidos E Caveiras de mortos vivos Com minhas próprias mãos Próximo a poderosos heróis Como o destemido Goutkik E o rei Belegar E até mesmo o lendário Anão branco Como os daoi dizem Muitos rancores foram vingados naquele dia Força da arma Mais dez por cento A lutar contra Pérez Verdes e Skaven Beleza Vamos colocar para o Jack Agora a montaria dele aqui A Chucky Wagon Alguns Chefes e cozinheiros Escolhem levar a sua cozinha Para o campo de batalha Numa carroça De Chucky Tipo carroça de suprimento Tá, o meu vassalo aqui Eu acho que mata esse cara Eu acho Senão ele vai atacar a mensagem aqui Ele aparece pra mim aqui Aparece Bandidos Aí temos um problema Temos um problema Mas enfim Dá pra pegar uma manada de porquinhos Eu vou levar um desses aqui E a milícia que você perdeu Aqui não vou colocar nada Que não tem dinheiro E é isso aí Só falta você daquela cidade de cara Que do Golmar ali Agora os Skaven Zorks Vão odiar a gente Tanto que daqui a pouco Vão surgir várias guerras aí Principalmente com a Zag Que é o que tá mais perto Ali em cima Assumiu o exército de bandidos Beleza Só dizer porque Que eu não ganhei nada Mas Ganhei experiência Ganhei spoiler E tá bom demais Albrick Pacto de inagressão Não Só comércio Vai que o Império da Lua Que ataca você Não quero me comprometer O cara usou caminho subterrâneo Pra andar daqui Até aqui O que? A Condessa nos repudia Olha sua crush aí Fritz A Condessa e Manoel Ah, Noela não A Condessa e Manoel E voam o Liebet Liebet Eita Liebwitz E a astuta na politicagem Ela revelou que embora não seja pessoal Ela não apoia a sua causa Noon e Whistland Continuarão seus inimigos Pelo futuro próximo Ah, filha da puta Tá aí Craigmer O nome da cidade, né? Cadê? Zuzuzu Zufbar Craigmer Tá aí Faça bom proveito Está há hora Quem lê? Reacte Prendo pra guerra É, meu senhor Mas tô quase com dois full stack, mesmo que o segundo exército não esteja tão bom, nem o primeiro, mas dois full stack. Barba longa, né, velho? A capaça pra não, pelo menos barba longa sai, porque não precisa de nenhum requisito. Pô, Kramer, você nem vinha roubar minha cidade, hein? Se roubar minha cidade do meu vassal ali, a gente vai ter uma treta, mano. Ih, cara, tá todo mundo vindo roubar a cidade do meu vassal aqui. Me acha que alcança daqui pra cá já. Eu realmente espero. Ok, opa, pois não. Pacto na agressão. Hum, pô, Hathlings gostam da floresta, né, velho? Então, ok, tudo bem, eu aceito. Hathlings gosta do povo da floresta, os hobbits são muito amigos dos elfos, então, por que não, né? E esse é o Alcâns? É porque Norska não consegue nem respirar, né, Hathlings? Os caras chegam em Norska mais rápido do que... Norska chega neles. Tá lá. A gente pode lá esmagar mais uns ratos, deixa eu ver se é mapa customizado. Se for, eu luto. Ou é, então a gente luta. Só porque é customizado. Se não fosse, não tinha interesse. Beleza, você forçou nessa daqui, o deles é de lá, então a gente ataca tudo desse lado aqui, sem problema. Vamos ver se o Warden vem aqui na frente. Na verdade, manda as milícias na frente, louca. Já mostra nossa unidade nova maravilhosa aqui. Então, esse aqui são os carregadores do banquete, essa galera aqui. Que estão vendo, trazendo aqui a refeição pós-batalha. Eles têm aqui a habilidade de... Quem não luta, também não come, que é um abonos constante. Ataque e defesa corpo-a-corpo e mais cinco, pros aliados em volta. Esse aqui, que todo Hathling tem, né? Esse daqui, que é uma habilidade que ele usa em qual momento? Cadê, cadê, cadê? Não fala quando que usa. Mas aparentemente funciona enquanto a liderança estiver alta, porque eu entendi. E esse daqui, mesma coisa. Ele atinge se a liderança estiver alta também. Ok, vamos ver qual é que é dessa unidade aí. Você viu? A cidade é uma bonitinha, né, velho? Macoeduto anão passando aqui, ó. Topzera. Aqui embaixo, aqui, um micropo voado anão, com uns mega cogumelo plantado aqui. Deve ser a única coisa que cresce. Show de bola. O mapa customizado é uma delícia, velho. Vambora, vambora, vambora. Dá pra usar essa parte aqui também, mas como vai vir reforço ali, eu vou tentar não usar. Ah, vou mostrar a montanha aí do Jakkan. Pera aí. Cadê? Tá aqui, ó. Duas vaquinhas puxando. E a cozinha aqui atrás com os tompeiros, fogão e tudo aí, velho. Show de bola. E aí ele ganha esse negócio aqui também, ó. Bomba de fumaça de tabaco. Da resistência física e ataques de projétil pra todos aliás em volta. Para o Emperor! A velocidade! Para a batalha! Vambora! Sim, General! Por favor! Nós somos prontos! Nós servimos o Emperor! Prontos! Eles não querem se aglomerar toda nessa parte aqui, provavelmente. Querem usar o gargalo, ó. Sigma 4! Bora e a gente chega lá, velho. A gente não é coisa mais rápida do mundo, né? Opa, ou não? Já tá aí uma galera vindo aqui, ó. Isso aqui é praga tempestuosa. Um monte da praga. Só bora. Tenta passar um de vocês reto pra cá. E, obviamente, tá travando um pouco porque, né? Skate vem pra caramba. Clica! Vi já ouviu! Não se aglomerar! Pegue o fundo! Sim senhor! Tenta-feira se aglomerar! Sigma, chama! O que? Pelo Emperor! Estou aqui! Prontos! Que o Emperor! Vá! Passo pra cá vocês, vêm pra cá vocês, jacan vinha de frente aqui Frank aqui é a praga tempestuosa, praga tempestuosa se câncer não me engano é um pouquinho diferente das outras Se eles recrutaram a do mod, né? Não, não, não... Ele está preparado para a guerra! Sim, signor! Seguro eles aí que eu quero tirar o tanque a vapor aí, tá chegando já Certo, ordem? Sim, senhor, com velocidade Signor, cor! Formação, marcha! É preciso mais! Pygan Maraz! Atire! Nosso grande objetivo! Estou esperando a ordem! Trio rápido! Pygan Maraz para a batalha! Não dê nada! Tirem de ter medo! Tirem de me ajudar! Nosas armas são suas! Sim, senhor, rapidamente! Formação! Maldonado! Encontre o Imperador! Precisa! Forma um churrasco de escape! Para o Imperador! Zapp! Sigmar! Para Heldenhammer! Entendido! Agora! Maldonado! Sim, senhor! Sim, senhor! Toma a sopa para nós! Glypfoot pode ir lá na frente também! Para o Imperador! Para o Imperador! Para o Imperador! Nós estamos prontos! 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 Veja o inimigo! Tanto de bônus que tem ali nos raflings! Para o Imperador! Prontos! Entendido! O Administración! Jogamos lá! Pode jogar lá sem medo! Tentão de bônus que tem! A encontrar! Mas não podemos correr! E aí, Sigmar comandante, Blanc! Nós estamos usando! Eu vou fazer isso agora! Estou esperando ordens! Carrega! Sim senhor, rapidamente! Prontos para a guerra! Para o Emperor! Vem! Se vocês já mataram aqui, vêm para cá agora! Se der tempo a gente franquearia, por enquanto estou bombardeando o que eu tenho? Está chegando a tortilheira aqui já também. Eu acho que deve estar chegando né, faz tempo que ela está andando. As pistoleiras eu já mandei andar faz umas duas vezes já. Para o Heldenhammer! Não meus votos! Agora! Faça outra vez! Estou esperando ordens! Estranque-os! Vem! Para Heldenhammer! Estranque-os! Eu soube dos nossos alvos! Estranque-os! Está funcionando? Não, não é! Entendi então! Jaqqan aquela cura em 3 segundos ok Haja rato meus amigos 4200 ratos Vou colocar os ogro em um grupo Parece que poderia ficar dando uma investida louca O S.M.R.T.L.A.R. está muito longe ainda As explosões estão pegando muito bem, nada a reclamar quanto a isso O S.M.R.T.L.A.R. Explosão de sopa, foda-se Explosão de tabaco, todo mundo ganha essência física O S.M.R.T.L.A.R. O S.M.R.T.L.A.R. O S.M.R.T.L.A.R. O S.M.R.A.R. Pronto Pronto Nosso tanque já matou 450 Mocas brincadeira aqui O S.M.R.A.R. do outro lado S.M.R.A.R. Meu amigo... Poxa, vocês têm magia ainda? Senhor! Pegue a terra! Eu não consigo! Nós estamos prontos! Você vai jogar a cor desse lado aqui? Aparentemente aqui você consegue. 600 kills que nós temos. E subindo, ela tem um tiro. Ela tem dois tiros ainda. Os inimigos do Império! Para nós, o foco! Pegue-se, senhor! Pronto! 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 Sim, senhor! Você vai jogar o combate! O que você consegue? Nós estamos com os inimigos! Tem essa galera aqui. Vai dar um estrago. Pronto! Sim, general! Não ligue-se! Tem que passar reto aí. Vocês... Vem pegar esse... Profeta da ruína. Qual o objetivo, general? Coloque-os abaixo! Ae! Passou o tank! Beleza! Só se jogar ele agora ou explodir. Vamos lá! Eu quero fazer isso! Essa batalha é acabada. Vão derrubar a poção em todo mundo. Pegue o campo! Perde-se agora! Ataca-los, meninos! Calma lá, calma lá, calma lá. O que você pediu? Capítulo. Vem pegar o campo! Ae! Para os cunhos de cavalo! Não morre! Ae! 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 Glória ao império! Prepara para o combate! Não parla para todos mortos! Lá! 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 Agora! Muitos inimigos traguem-se! É muito bom matar inúmeros ratos assim, é uma delicia Ah vou soltar aqui mesmo velho, vambora Tei Agora vamos pegar os projétil aqui Aqui continuar avançando Entendido? Quebrou aqui, quebrou o outro lado Vambora Desistiram ratinhos Já falei, meu sonho é jogar uma batalha 10 mil unidades aqui Aqui pelo menos 60 FPS, já estou satisfeito Porque eu posso matar essas unidades gigantescas aqui de rato Vou ficar muito feliz Último tiro de canhão pra galera, vai lá Manda, manda, manda Lance imediatamente Boa Boa Que beleza Mas A munição dele encheu de novo A munição está em 13 de novo Ah Pior que faz sentido Agora entendi porque ele repõe a munição É o cozinheiro fazendo mais sopa Sensacional Caralho, show de bola É isso né Ah não, na verdade é desse negócio aqui Chuck Wagon É É, não deixa de ser Não é o chefe do tanque Mas é o tanque do É o chefe do herói O herói recarrega a munição de quem está em volta Nossa, muito bom Show de bola Beleza, aqui a gente vai ocupar né Pra passar pra Zulfbar depois Ataca Se o Império quiser aí matar esses scavens aí no turno dele, fica à vontade Semente do renascimento Comer uma semente dessa pequena bolsa de couro de troll Considerar o usuário habilidades regenerativas Escriba Alguns escribas cansam de ler sobre as aventuras dos outros e decidem viver as próprias Alcanço de movimento mais 8% Bom, esse de curar eu vou colocar acho que pra esse cara aqui velho Porque ele é melee né Se bem que vai tirar esse daqui de essência global que é muito bom também Não, então coloca pro Pronto O que? O que? O que? O que? Pronto O que? O que? O que? Pronto Depois talvez ajudar a bater nos orcs ali Aí depois que eu bater nos rins fronteristas eu subo aqui e ajudo a bater no... Sim! Clã ferrosa destruída Esse é cólido, eu já li Pois não, Thorgrin? Aliança Militar? O cara aceita, hein? No começo da campanha, meio tiro do pé da Aliança Militar, mas... Eu gosto de ver o que os anõezinhos estão fazendo Esse exército aqui do Cariccadern tá... 100% Cariccadern, só tem matador Esse cara foi all the way Não, a gente tem o que pra recrutar aí? Matador, senhor! Então enche tudo aí Tá ótimo, faria mesmo, eu fiz inclusive mesmo Neferata, você tá brigando com os anões do Caos agora É, eu tenho que ajudar com a Neferata ali também, hein? Cara que cara, hein? Mas eu vou precisar dos dois full stack pra brigar com os entes fronteiriços Beleza! Grave o futebol de novo Uma história de cavaleirismo E lá estava... Eu durante uma de minhas aventuras Da Bretônia Me aliviando quando... Não, me aliviando em um desses grandes lagos Quando uma fabulosa Dama do Lago apareceu diante de mim Pelo olhar dela, ela estava coberta de uma... Uma névoa de lendas Como o próprio Cavaleiro Verde E assim, ela... Revelou meu maior... Meu maior dever Liderar uma... Missão sagrada até a... Nefasta Mucilon A cidade amaldiçoada da desmorte Força da arma... Mano, o cara tava mijando no Lago da Dama, velho Cara, what the fuck isso, cara? Força da arma mais 10% ao lutar contra contra os vampiros Costas dos vampiros e reis da tumba Altar contra contra os vampiros Costas dos vampiros e reis da tumba Bônus de vestida mais 10% para todos os exércitos Relações diplomáticas mais 20% com a Bretônia E menos 20% com vampiros, costas dos vampiros e reis da tumba Beleza Sim, meu lord Passa pra cá Né? Cara... Zero respeito, mano Bom, eu gostaria de atacar eles depois que eu pegasse esses homens árvore aqui, velho Se vocês não fizerem a aliança até lá, seria ótimo Acho que isso é interessante também melhorar essa cidade aqui Pra quando a gente... Pra quando a gente... For atacar eles lá, caso passe alguém, né? Tem pelo menos uma guarnição ali pra defender Ahn... Booming Peak, né? O nome da cidade Então... Zufber Não vai estar com o nome de Booming Peak Ahn... Eu tenho quase certeza que é Karagdromer O nome da cidade Avriaheim não é Drickhoff não é Não, não, não Forte não é O nome da cidade O nome da cidade Eu tenho quase certeza que é Karagdromer Porque Karagdromer Karagdromer É sempre uma montanha Karagdromer Com fio Beleza O conhecimento é poder Sim, sim, a grande águia também é bem interessante de usar Hummm... Acho que vou ter que juntar esse dinheiro aí porque no próximo turno eu vou ter que construir os marcos, né? Então acho que eu só vou passar Eu vou já me livrar aqui de umas Militia pra gente ganhar mais no próximo turno Ficar com 6 só Quem chamar? Agora eles até vão pegar mais, a diferença de manutenção deles não é tão grande Tira mais dois E... beleza Faça bom profei... Eita... Profeito não, né? Proveito da sua província, Zufber Espero poder contar com você no futuro, diferente dos meus aliados de Norsk que eu tive na campanha do passaralho O Império tá enrolando, vou botando aquela pátria dos vampiros ali em cima, hein? Meu amigo O bom é que já vou arrastar Zufber e os anunões principais pra brigar com os rens roteiristas quando a gente atacar eles Então a gente vai ter aliados bons pra atacar por perto ali Poderia até tentar fazer aliança com o cara que hirne pra atacar eles juntos, já que eles também são vizinhos Eu espero que ajude, velho, não tem taverna dessa vez Tem infantarias novas só, bem legais, inclusive as infantarias novas Que são, como eu falei, os patroquilheiros de arma grande, escudo, quebra-ferro de arma grande Entendeu? E... martelador de escudo Pra usar das bem bonitinhas aí, pros anões usarem O construtor construiu sob os ossos e restos de seus inimigos derrotados Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Custo de construção, menos 3% Pra todas as construções da província E reina gerada, mais 3% na província A jaca coloca a mestre das lâminas Tem um pacto com sua lâmina, ele é uma extensão do seu corpo e mente Tornando a dupla um inimigo mortífero Atacou-pa-corpo, mais 5 Tá... Aí você vem pra cá Essa pistola vai ser meio inútil, se a gente quiser brigar lá com eles, então eu nem vou usar Sai fora Um ogro vai ser bem mais útil Pra brigar lá A Drillide até pode ajudar um pouquinho Acho que vou pegar mais um Ranger aqui, vendo Acho que vou tirar essa Drillide também Tira a Drillide e coloca um Ogro E aqui, o outro Marco que tem aqui, não presta muito, quer dizer, até presta Vai precisar construir a plantação de tabaco Pra poder fazer isso aqui Que é esse daqui Não, não, não compensa Então, vou melhorar esse aqui pra level 3 Pra gente melhorar O Marco aí, liberar os Homens Árvores e as Águias Tá, esse aqui acho que já tá até ok pra gente bater em algum full stack dos Enxolteirícios, eu acho Conjuro dos Ogros O problema mesmo é esse exército aqui, né, ele tá mais de apoio As vezes a live não notifica mesmo Itachi Mas você já tava aí Você tinha visto que eu tava em live O Empire É, não posso fazer mais nenhum prato e vai acabar meu prato daqui 4 turnos, velho Quero demorar 4 turnos pra conseguir o negócio também, então eu vou perder o efeito do meu prato Até poder atacar eles E aí O que eu posso fazer é descer com o clube foot já Pra ir atacando ali a Kendorf e o que eu consegui Ou até deixar Defendendo esse desfiladeiro aqui E aí Depois eu chego com outro cara com Homem Árvore e Grandes Águias Porque se eu esperar muito ele vai fazer aliança com alguém, velho Parceprar da guerra com uma lança de fecheio de sangue? Ainda não, meu querido Tô tendo outros planos em mente Não, ele não fez não, eu tinha visto Por enquanto ele não tem nenhum aliado Na cor do comercial Pô, com certeza Vocês não precisam estar aqui não, meus queridos Aí tá a miguela de dinheiro, hein Eu ia estar pensando em ajudar a bater na sua esfera aqui Mas o cara já terminou de limpar aqui Armas pesadas melhoradas As técnicas de refinação de minério Produzem aços mais fortes Que deixam as lâminas mais resistentes e pesadas Força da arma de 10% Para unidades de infantaria Atributo defesa especializada Contra investidas para as unidades Alarbadeiro Eu não sei se você vai pegar em alguma Desse negócio pra mim Mas eu não sei Saiu sim, Itachi Então vamos vindo pra cá Aí o que a gente vai fazer A gente vai vir aqui nos entes fronteiriços Eles não vão estar esperando por essa Eles me adoram, o que é uma pena Mas negócio é um negócio Até poderia tentar trazer Esses elfos ali do lado Mas eles não gostam tanto de mim assim ainda Para que vá É que os anais estão um monte de vaca hoje Quinhentos Alright, deixou ruim Belegar, também é bom fazer uma amizade aqui Opa, oferta não Exigir Mas que carai Ok Para que vai levar de base daqui a pouco Acho difícil, mano Eles tem Senhor Lendário agora Então já vou declarar guerra, mano Que é pra eles virem pra cima de mim E aí com eles virem pra cima de mim A gente já pode incomodar eles bastante Vou mandar sua Azul for pra cima O Império Ah, eles podem ser que eles atacam por aqui também O que seria realmente um problema Tem que ficar atento em Averheim ali A situação vai ser tensa e dramática Aqui se eu colocar a guarnição Não sei se vai ajudar muito Porque as unidades que tem aqui Têm que tão boas Aumentaria um pouquinho mais Só Porque passar de 20 não passa, infelizmente Por mais que eu coloque molde pra tentar arrumar isso Não passa Pode colocar estradas Estradas seriam muito boas Mas dinheiro também Vamos manter o negócio de dinheiro então Ah, pra confederação sim Pode ser que ele suma mesmo O vinho não dá dinheiro pros raflings Então faz esse negócio de ordem pública aqui Pra ajudar enquanto a gente estiver fora Porque tá subindo aqui a corrupção Loucamente Porque não tem nada de imaculada Ah, pesquisa Vamos colocar Hum, põe isso daqui Mais munição e redução do tempo de recarga pra artilharia Tá, você pode ficar acampado aqui por enquanto Três turnos você recruta a sua galera aí A gente vai ter 1.200 de renda pra você gastar aí Nos bichos Pelo tomar que os hobbits é bem ruim mesmo É porque você tem que deixar outro negócio construir, né velho Se tivesse mais slots seria bom colocar ele Porque dá bastante dinheiro Qual o objetivo da campanha? Primeiramente, se divertir Segundamente, não sei O que você tem que deixar outro negócio aqui? Espero que o Zufruber seja bomzinho e seja indo pra cima conforme eu pedir Vamos vir até aqui Provavelmente vai ter um exército aqui né, o Gashnag aí Esse aqui é a patrulha Pode ser que a patrulha me ataque aqui ainda Porque eu estou na província deles Um monte de arqueiro né É pegar mais uma das galinhas Ajudaria bastante ali também Faz o seguinte meu querido, vem pra cá Traga galinhas Traga galinhas que Esses que tem muito arqueiro nessa bagaça Dois turcos pra recrutar uma galinha Tem os montadores de suíno também né Que não é barato um pouquinho A galinha é mais forte, mas o montador de suíno é mais barato em 50 Montador de suíno então A nós, se puder ajudar aqui também, agradeço É, tem bastante gente aqui meus amiguinhos Então É hora de ir Só bora É, um é anti-fantaria e o outro é anti-grande Vai ser ótimo pra perseguir arqueiro Os porquinhos Finalmente destruiu os vampiros Não, ainda não Caramba Caramba Quem jogou praga aqui Puta, os esquinas lá da direita Ih rapaz Felizmente a guarnição ganhou Eu já achei que o Manfred ia voltar já Ful puto atrás de mim Por enquanto emboscada, tudo certo Oi o poderão foi de base Impactos na agressão Nah, 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 nah Emboscada ainda tá funcionando Pô, a patrulha ignorou a emboscada e metacou Ah, zoada Aí uma coisa que eu não esperava que acontecesse Por que a patrulha age depois da facção, eu acho Não tenho certeza Não, ela age junto Gargalo? Aqui não é gargalo, como assim, velho? É um desfiladeiro Ok, vamos lá tentar se defender aqui O problema vai ser o tanto de arqueiro que eles tem, né, velho? Mas os ogro e o tanque e a artilharia conseguem perseguir essa galera Vamos lá Tá Ahn... Bom, a gente tá numa desfiladeira de fato Mas esperava que tivesse um gargalo mais decente aqui, né, velho? A gente pode esperar eles irem pra cima, já que eles estão atacando Tem um gargalo aqui, ó, que a gente pode usar Olha esse gargalo aqui, que show Se a gente conseguir usar esse aqui É bem no limite do mapa, mas... Ou não dá pra usar, né, porque eu não consigo colocar a unidade aqui Aí é bem decepcionante Ah, na verdade eu não consigo colocar aqui, porque eles não tem vídeo vanguarda, mas eu consigo colocar depois Tá certo, tá certo Eu acho que eu vou usar esse gargalo aqui mesmo Não tem porque eu me matar lá na frente Aí os ogro também esperam aqui Assim que aparecer a oportunidade pra gente pegar os arqueiros, a gente vai As galinhas vão esconder esse lado aqui, provavelmente, se elas não for reveladas Você vai demorar um pouquinho pra gente colocar aqui também Tá, começa, pausa Galinha esconde aqui Sim, eu tô ligado que eles estão cheios de arqueiros Mas também tem cavalaria pra caramba Não dá pra sair correndo louco atrás de arqueiros Torcer pra minha artilharia estar com uma mira boa O que a gente já viu que ela não tem E pro tanque a vapor também estar motivado Ah, um dos wardens vai ficar aqui Pra que eu não consigo colocar É foda, pô, gargalinho mó legal aqui Oh, meu filho Não é possível que só acabe essa fileira pequena Ah, foda, vamos mexer nisso Vai demorar uma vida até eu colocar todo mundo Vá demorar, vá, senhor Sim, senhor, rapidamente Nossas armas são suas Pegue a terra Prontos para a guerra Sim, meu senhor A velocidade Para um canhão lá atratando a gente Para um cometo de trânsito Eles vão pagar Vá demorar Esperando as ordens Nós somos SIGMAR Vamos, rapidamente Nós obedecemos Rápido, maculho Vejam-nos o telefone Por que eu vou para Gente Cuide a toda No RE IMPERREO Coloque A Shalia nos protege E R E R DA NEM Pega os arqueiros Ressard, o almirador O que você acha? Estou prontos para a guerra Vamos lá, Maranhão Vamos lá, Heldon Hammer Sim, senhor O almirador é indústria Sim, senhor Não liga Sim, senhor Sim, senhor Sim, general Estão em frente Estou prontos para a guerra Estou prontos para a guerra Estamos prontos Estamos prontos Coloca Entendido O Império é seguro A velocidade E a velocidade Sim, meu norque Sigmar, comandante Não liga Estou prontos para a guerra Para os amigos Estou prontos Estou prontos Estou prontos agora Sim, general Estou esperando as ordens Agora Estou prontos para a guerra 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 Prontos para a guerra O que você acha? Estou prontos Estou prontos Sim, senhor Estou prontos para a guerra 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 O que você acha? Estou prontos para a guerra 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 Agora Prontos! Prontos de marcha! Vem lá! Aparece o objetivo! Estão atrás! Estão tomando posição! Sim, senhor! Não se esqueça! Entendido! Sigmar chamou! Sim, senhor! Finalmente, estamos vindo atirar neles. Apenas ele tenta pegar o canhão. Vem lá! Prontos de marcha! Não se esqueça! Agora sim, estamos devolvendo fogo. Nossa, eu preciso de um... Nossa, não tem patrulheira disponível. Mas eu preciso de um patrulheira aqui, urgente. Por causa do Gashnab. Segure a guerra! Soldados do Império! Pegue a terra! Vem lá! Qualquer Infanteria que ele jogue em minuto, destrua com o outro. Peguei o canhão lá mesmo, a custa de algumas unidades. Mas vou pegar! Nós estamos prontos! Sim, senhor! Prontos! Tomando posição... Para Métian! Sigmar! Sim, senhor! Sigmar! Galinha! Sinto muito aí, mas a missão de vocês era pegar o canhão para mim. Vem para cá agora você! Preciso de ajuda ali! Peguei a rendição! O Império injure! Faz um Ogro para cá também! Vamos! 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 Se a gente tivesse canhão aqui, estava fudido! Estou pronto para a guerra! Estamos prontos! O Grifurge é preciso que você passe aqui, gente! E você e você, se não está fazendo nada, vem para cá! O que você pediu? O que você pediu? Vem para o telefone! Estamos prontos! Entendido! Vamos! Vamos lá pegar o Gash Nagel! Já que é preciso que você venha aqui dar munição para o tanque a vapor! Vem para o Gashen! Vem para o Gashen! Vem para o Gashen! Estamos prontos! Vem para o Gashen! Vem para o Gashen! Mais sopa fluindo! Manda bala! Não! Eu sou um Stup! Vem para o Gashen! Eu não estava voando, mas eu mandei sair daí! O Ogro também que eu mandei vir! Nada! Vem para o Gashen! Vem para o Gashen! Para o Gashen! Prontos para a guerra! Nós abençamos! Qual o objetivo, General? Não, Leitgren! O que é isso? Vem para o Gashen! Vem para o Gashen! Volna. Volna! Peraar! Prontos para a guerra! Vem para o Gashen! Vem para a guerra! Vem para a guerra! cool! Vem para o Gashen! Vem para o Gashen! Sim, senhor! Vem para... Tomas! Entendido! Sim, senhor! O Sigmar nos guia! O que você fez? O Sigmar, comandos! Não! Nós somos os heirs de Sigmar! Para a batalha! Sim, general? Estão por aqui! Eu sou o Sigmar! Pegue eles! Eu vou eles! Nós estamos prontos! Sim, senhor! Senhor, para o Emperor! Atenção! Prontos para a guerra! Sim, senhor! O Sigmar chama! Precisa para o combate! O Sigmar, comandos! O Sigmar, comandos! Sim, senhor! Atenção! O Sigmar, comandos! O Sigmar, comandos! Ainda não! Atenção! 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 Vamos pairar deRS! Eu posso atirar aqui agora, para tirar a liderança dele! Você pode atirar naquele aquele que tem mais munição ali! Estamos prontos! Nós estamos prontos! Isso? O herói deseja me pegar aqui para achar o saco. Sim, senhor! O que você pediu? Para Heldenhamer para batalhar? Sim, meu senhor! Ainda não, não. Ainda não, não. Eu vou ganhar ainda, Reinos Roteiristas. Não há nada que vocês possam fazer para impedir. Estou esperando ordens. Faltem por amigos. Não, Glengler. Tem um caminho! Sim! Bateu em 2 full stacks, cara! Ai, satisfação, aspira! Satisfação demais, velho! Entendido, rápido, marcha! Estou esperando, Onis! O que você perdeu? Conte-nos o inimigo! O que você perdeu? Vamos lá! Vamos lá! Não dê-los um incho! Para Heldenhammer! Coloque-los! As nossas armas são suas! Coloque em posição! Conte-nos o inimigo! Agora, atrapalhamos! Atrapalhamos! Enfimando o caminho, senhor! Senhor! Enfim! Não vai dar para perseguir muita coisa e eu perdi com certeza muita unidade, né? Mas... Vamos tentar fazer o que a gente puder aí para matar mais deles, velho! A gente conseguiu matar bastante deles, velho! Tinha dois mil aqui, velho! Quanto que é? 900 hobbits putz! Mas aquela artilharia ali de balista... Eu achei ela horrível! Não sei nem porque que tem cap pra pegar ela, velho! Ela não deu um tiro a batalha inteira, velho! É... J�...